Hello, hello! How are you, my friend? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que estejam todos ótimos, né? Todos na santa paz. Bom, na aula passada nós fizemos correção das atividades lá, né? Da parte do possessive case, ou seja, do caso possessivo, né? Onde a gente aprendeu a usar o apóstolo S, né? Dentro das frases a reconhecer. E hoje, aqui na página 47, nós vamos aprender e vamos revisar os Subjects Pronos and Possessive Adjectives, né? A parte 2. Bom, que nós já vimos todos os dois, né? Lá no início do ano. E agora nós vamos revisar e vamos trabalhar essa revisão. E também vamos ver um pouco sobre o verbo to be, a parte 2, que está na página 48. Então, acompanha aqui as leituras, a explicação, para que depois vocês possam, né? Fazer, responder as atividades que estão propostas aí no livro de vocês, tá certo? Bom, então vamos começar aí com os Subjects Pronos and Possessive Adjectives. Temos assim, os Subjects Pronos é como se fossem os pronomes substantivos, que em português são aqueles, né? Eu, tu, ele, ela, né? Vós, eles e elas. Bom, que em inglês são utilizados para substituir o sujeito, que geralmente é um substantivo e aparece ante dos verbos. Então, temos aí, ó, o uso desses pronomes evita a repetição do sujeito, que no caso é um nome. E eles são divididos em singular, né? Quais são eles do singular? A, iu, ri, xi, eit. E o plural com o i e o tego, né? E aí nós podemos dividi-los em masculino e feminino, né? Os masculino é o ri e o feminino é o xi. E temos, é, ou neutros, né? Que ai, ui, u, they, ueit. Bom, só lembrando, né? Que quando a gente diz neutro, porque nós não podemos nos referir qual é o sexo, definir. Quando a gente fala nós, a gente define quem é o sexo? Não. Quando a gente fala vocês, nós estamos definindo qual é o sexo? Também não. Então, por isso que a gente diz que é pronome neutro, tá certo? Bom, e aí nós temos os possessivos adjetivos, né? Que são os adjetivos possessivos, aqueles que indicam posse, né? Como se fosse o dono de alguma coisa. E são utilizados para indicar posse ou pertencimento a algo, né? Então, eles concordam com o possuidor e não com o que é possuído e aparece sempre antes do substantivo, né? Ao qual se referem. Bom, nós temos aí uma pequena amostra de assim, our car are expensive, ou seja, nosso carro, né? Nossos carros são caros. Então, aí a palavra destacada, our, nossos, então tá falando o quê, né? Que esse é um pronome que tá indicando que alguma coisa pertence, né? Que no caso aqui são os carros. Na segunda frase, nós temos, her boyfriend is very friendly. ou seja, seu namorado é, né? Muito bom amigo, né? Como se fosse muito amigável. Então, a gente pode ver, né? Que seu namorado, então her também está, o quê? Dizendo que algo pertence a ela, não é? Bom, então os possessivos adjetivos são esses. Então, observe os possessivos adjetivos e suas respectivas traduções. our, nosso, nossos, nossa e nossas. Bom, então, como vocês podem ver, né? Os pronomes possessivos, só lembrando que nós devemos usá-lo quando mesmo? antes do substantivo. Então, vamos lá, revisando. my, your, his, our, its, our, your, their. Observe que o your aparece tanto no singular quanto no plural. Então, alguns exemplos, né? Algumas frases. Observe aí, né? Que está sempre antes do substantivo, né? Bom, então temos aí, ó. My car is yellow. My car is yellow. Meu carro é amarelo. Então, o que pertence ao quê, né? Então, está indicando que é o meu carro. Segundo, I told him your name. Eu disse a ele o seu nome. Né? Então, observe, seu nome, né? O nome pertence a alguém, substantivo. She's selling her laptop. Ela está vendendo o laptop dela. Nossa escola é muito bacana. É muito legal, né? Bom, então, aí você já deve para você observar que vem sempre antes do substantivo. Nessa frase, quem é o substantivo? Escola, né? Que é school. E a última frase, his parents arrived today. Os pais dele chegam hoje, né? Então, aí o quê? Quem é o substantivo? Pais, parents, né? Bom, e agora vamos ver, vamos relembrar, aqui no caso, o verbo to be. Quem é o verbo to be mesmo? O verbo to be é am, is, are, não é isso? E ele quer dizer o quê em português? É o verbo ser ou estar, tá certo? Bom, então, vamos relembrar que a gente já viu e vamos revisar novamente. Então, temos aí na forma afirmativa. I am, nós temos a forma normal e temos a forma abreviada, que é o short form, que é a forma curta, né? Que vem com apóstrofe. Então, fica, I am, fica, I'm. You are, you're. We are, we're. They are, they're. He is, he is. She is, she is. It is, it's. Bom, e agora em a forma negativa? Também na forma negativa nós temos os dois modelos. Nós temos a forma pura extensa e a forma abreviada, né? Bom, então, fica aí. Na forma negativa, a gente só acrescenta a palavra not depois do verbo to be. Quem é o verbo to be? Am, is, are. Então, depois dessas três palavrinhas, nós acrescentamos a palavra not. Então, assim nós estamos o quê? Tornando uma frase afirmativa em negativa. Então, fica, I am not, fica o quê? Na forma abreviada ou curta. E por fim, nós temos aí a forma interrogativa, que é quando nós estamos fazendo uma pergunta. Nesse caso, para nós formarmos uma pergunta com o verbo to be, nós temos que inverter a posição do verbo to be com o sujeito da frase. Que nesse caso aqui, os sujeitos são quem? São os pronomes pessoais, não é? Que são os subjects pronouns. Que nós acabamos de ver lá anteriormente, né? Então, nós temos aí, ao invés, né? Como tá aqui na forma afirmativa, I am. Se nós vamos mudar para a forma interrogativa, fica com am, I. Restante da frase, como é uma frase interrogativa, devemos pontuar com o ponto de interrogação no final de cada frase. Tá certo? Então, fica. Am I? Are you? Are we? Are they? Is he? Is she? It? Is it? Tá certo? Bom, então, fica dessa maneira. Vou colocar aqui uma frase, onde nós vamos transformar uma frase afirmativa em negativa e interrogativa. Olha só. Afirmando. She is a teacher. Ou seja, ela é uma professora. Negando. She is not a teacher. E na interrogativa. Is she a teacher? Então, observe aí como foi que ficou cada uma das frases. Que é isso que vocês irão fazer nas atividades logo a seguir. Tá certo? Ou seja, na primeira, né? Ela é uma professora. Na segunda, negando. Ela não é uma professora. E interrogando. Ela é uma professora? Né? Então, fica. She is a teacher. She is not a teacher. E... Is she a teacher? Né? Então, eu quero que vocês respondam para fixar melhor essa atividade. A página 47, 48 e 49. Onde vocês vão estar, né? Reforçando e revisando os subjects pronos e os possessivos adjetivos e o verbo to be. Então, bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Tchau.